Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, a deputada estadual Paulinha se manifestou em tribuna pela primeira vez nesta nova legislatura. A parlamentar é a primeira secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa, cargo que até então tinha sido ocupado somente por Antonieta de Barros. Paulinha falou sobre as ações que pretende desempenhar durante o mandato. Chamou a atenção para os graves impactos das mudanças climáticas em todo o mundo e falou que deve continuar trazendo esta pauta para o parlamento. Nós todos estamos percebendo como seres humanos o quanto o planeta tem trazido impactos em razão dos efeitos climáticos. O meu pedido hoje é que esta pauta seja um pedacinho de cada um dos senhores nesses próximos anos porque nós não podemos mais sermos um país que apenas reage no momento da resposta, depois da crise instaurada, depois da enchente promovida. Nós não temos políticas públicas competentes na defesa civil nacional e nem mesmo na estadual que estruturem a política de prevenção. Nós temos que repensar a nossa forma de ver a engenharia urbana das cidades porque esses alagamentos serão cada vez mais frequentes, assim como os períodos de estiagem principalmente no Oeste, no meio Oeste catarinense que também tem devastado a vida do nosso pequeno agricultor. A pauta dos efeitos climáticos é emergente e ela precisa ser trazida à tona por todos nós. A deputada Paulinha é autora de um projeto de lei que decreta o estado de emergência climática em Santa Catarina em razão dos efeitos das mudanças do clima e das alterações geradas pelas atividades humanas nos ciclos naturais. O projeto também prevê a criação de diretrizes e ações para o enfrentamento da situação de emergência climática no estado. A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.